Vamos ver agora 5 criptomoedas que talvez você deva considerar a compra de forma urgente porque elas podem ter uma projeção de valorização muito forte. Então vamos entender isso, bora lá! Opa, aqui é o Marcos Eduardo, então vamos aí à lista das 5 moedas que podem ter uma projeção de valorização interessante de acordo com o relatório apresentado aí pela empresa QR Capital. Além dessas 5, a gente vai comentar a respeito de outras moedas também mas é importante saber que todas têm um volume financeiro normalmente grande são listadas aí em grandes corretoras inclusive a maior parte delas você consegue encontrar na Binance e usando o meu link para se cadastrar na Binance você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade que é o primeiro link que estará aí na descrição sem contar que eles zeraram a taxa em vários pares de moeda também. Bom, tendo dito isso, vamos aí à primeira moeda. Então a primeira moeda é o Uno Sad Liu enfim, tem quase certeza que estou falando esse nome aqui errado a sigla dessa moeda, você vai encontrar ela nas corretoras por Liu ou L-E-O então o que aconteceu é que essa moeda é da própria corretora Bitfinex como você pode ver aqui e a corretora havia passado por um processo de hack então ela acabou ficando meio fraca das pernas toda vez que esse tipo de ação acontece em uma empresa ou em uma corretora tudo aquilo que é atrelado a ela acaba passando por um processo de desvalorização acaba ficando num cenário de incerteza só que a Bitfinex fez uma coisa que não é muito comum aí no mercado eles afirmaram que iriam fazer uma queima e realmente iniciaram esse processo de cerca de 80% do token o que deu uma levantada no contexto geral do ativo e de acordo com o QR Capital então muito provavelmente esse token pode ter uma alta muito forte ainda esse ano e pode ser interessante a gente colocar na nossa lista no mínimo para observação lembrando que a responsabilidade disso aqui não pode ser minha nem da QR Capital se você for fazer uma compra se responsabiliza pelo que você for fazer vai lá, pesquisa, estuda não vem colocar a coisa nas costas das outras pessoas vamos então ser grandinho depois disso nós temos o OKB que é o token nativo da corretora OKEx e algo que impulsiona não apenas a OKEx mas também o próprio token Liu que foi o que a gente falou anteriormente é o fato de que a FTX faleceu e o token FTX tinha muita força no mercado ele tinha uma projeção muito interessante e daí o CEO da corretora, o SBF ele tinha todo aquele discurso lacrador, pautas identitárias e tudo mais que era algo muito condizente com o que a grande mídia apoia enfim, ele conseguiu apoio de muitos artistas muita publicidade gratuita só que daí quando ele morreu quando a corretora ele por enquanto não quando a corretora veio a falecer veio a assumir basicamente as outras corretoras foram beneficiadas com isso a própria Binance foi beneficiada com isso inclusive eu gostaria de adicionar um extra aqui pra vocês que é o próprio token BNB então o token BNB ele também foi um dos foi um dos principais beneficiados com a queda da FTX a Binance como um todo foi beneficiada só que a gente tem que colocar em consideração uma coisa muito importante igual ao Bitcoin o token BNB diante de tokens de corretora ele acaba sendo o mais estável ah, é porque a Binance é melhor do que as outras corretoras é porque a Binance não é insolvente é porque a Binance não sei o que é porque você gosta da... não, é porque como ela é a maior corretora volumes maiores em determinados momentos acabam proporcionando mais estabilidade é o caso do Bitcoin em si, por exemplo então o Bitcoin ele tem uma oscilação proporcionalmente baixa e todas as altcoins tem uma oscilação pro mesmo lado que ele foi ou seja, se ele sobe todo mundo sobe se ele cai todo mundo cai e ele cai com uma força proporcionalmente baixa e as outras altcoins com uma força como se fosse através de uma espécie de alavancagem então o token BNB ele não tem essa mesma relação não é exatamente a mesma relação que o Bitcoin tem com as altcoins mas é uma relação que aproxima-se infimamente tá? então via de regra com esse argumento apresentado pelo pessoal da QR Capital se você for acreditar neles se você for ver essa situação e falar assim não, verdade o pessoal da QR Capital tem razão em relação a esse aspecto aí a gente pode adicionar tokens de outras corretoras sem contar que a própria Binance ela passou por uma situação de estresse muito grande teve a corrida aos saques e tudo mais então tecnicamente ela foi a corretora mais testada e a mais vigiada do mundo então não que a Binance seja melhor que as outras ou que o token da Binance seja algo fantástico eu penso que a Binance pode ter uma projeção interessante porém dentre esses ativos que aqui são citados e os que ainda serão citados nesse material talvez seja o que tem a menor projeção mas lembrando essa projeção do BNB não é algo apontado pelo próprio pessoal da QR Capital tá é só algo que pode aproveitar-se dos mesmos argumentos apresentados por eles depois nós temos a Tron TRX moeda essa aí da empresa Tron que é administrada por Justin Sun esse jovem gafanhoto que é sócio aí de algumas corretoras de criptomoedas e que utiliza essas corretoras pra dar uma levantada aí no seu projeto efetivamente então se a gente vai por essa onda de corretora pode ser que a Tron também tenha algum tipo de vantagem em relação a isso né bom pelo menos é o que o pessoal da QR Capital acredita em relação ao projeto a próxima moeda da lista é o Litecoin e embora ela tenha tido a pior performance de 2020 uma performance lastimável em 2021 2022 também não foi aquela maravilha a gente vê que a Litecoin tá aí próximo do seu halving né então isso pode impulsionar o preço do ativo a Monero também pode ter uma projeção bem interessante que é o XMR de acordo com o que foi apontado pelo QR Capital e o que eles afirmam é por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia o crescimento de transações com necessidade de anonimato teve aí um aumento e vai ter um aumento ainda maior daí você vê sanções a Rússia Ucrânia com dificuldades tensões mundiais então tudo isso tá levando ao entendimento de que as pessoas em determinados momentos vão puxar aí pro lado do anonimato e a Monero talvez ela não seja a melhor opção em torno de anonimato e nem a única opção mas quando você pensa em sigilo em privacidade digamos que ela é a primeira que vem à mente mesma coisa quando você fala em relação ao Bitcoin o Bitcoin ele serve apenas como uma moeda descentralizada que edita todo o mercado das criptomoedas o Bitcoin poderia ser substituído por outra poderia mas não foi substituído e quando você fala de anonimato o Monero poderia ter sido substituída por outra ou até poderia mas ainda assim ele tem o que eu chamo de adicional de senhoridade ele tá no mercado há muito tempo sem dar problema sem dar pau então digamos que o Monero tem uma chance bem grande eu acredito eu realmente acredito nessa previsão em torno do pessoal da QR Capital Ah Marcos e a Avalanche AVAX que você tanto fala que você é holder e aí como que fica gente tem que ser bem sincero com vocês dentre os fundamentos em torno do mercado das criptomoedas a minha principal moeda hoje é o Bitcoin depois a gente tem a BNB que é a moeda da Binance porque é a moeda da Binance e eu trabalho com Avalanche AVAX tá pra mim são as melhores opções que temos no mercado hoje existem outras opções claro que existem mas eu acredito que pra esse ano especificamente a Avalanche AVAX não vai ter algo que traga uma alta avassaladora assim sabe ela do meu ponto de vista vai se destacar entre as medianas mas a gente não vai ter nada excepcional gente não adianta lutar contra a maré a gente tem que ser bem sincero aqui Avalanche AVAX é o melhor projeto que existe se alguém chega assim um amigo porque a gente não pode nem recomendar isso aqui na internet mas se um amigo chega Marcão vou começar a investir em criptomoedas o que eu vou falar o que você acha que eu deveria fazer bom se eu eu Marcos fosse começar agora eu começaria com o Bitcoin óbvio óbvio 50% da carteira em Bitcoin logo em seguida eu entraria pro BNB e Avalanche você quer alguma coisa relacionada a fundamentos é Avalanche cara não tem nada que consiga se comparar ao projeto da AVAX a questão de resolver o trilema da blockchain apontada na verdade foi apontada pelo Vitalik Buterin mas ele só apontou aquilo que já existia e outras pessoas já tinham falado de forma separada a respeito disso mas Avalanche vai lá e tem o conceito de uma blockchain para resolver cada um dos três problemas em torno da questão das criptomoedas além disso talvez alguns vão se perguntar mas e além disso Marcos o que você investiria o que você compraria e tudo mais e eu digo que existem várias outras moedas que valem muito a pena você adquirir mas esse relatório da QR Capital está correto então assim se não tiver algo que faça um ativo de fato ou impulsionar de preço algo que faça o valorizar de forma muito pontual se é só uma questão fundamentalista não tem nada que a gente vai chegar e falar que isso aqui pode valorizar muito vai valorizar quando o mercado como um todo subir daí você coloca na balança também a Ada Cardano mas a Ada Cardano virou a moeda zumbi virou a moeda zumbi mas vai ficar uma moeda mediana então mesmo que eles comecem a aumentar a velocidade que publicam as atualizações e implementações ela ainda vai estar lá na média então eu penso que a Ada Cardano é sim também uma boa pedida eu vejo também que a Vichain ela tem aí os seus méritos também é um projeto bem interessante a gente tem também a Shailink eu também vejo que é um projeto bem interessante cuja sigla é Link ah Marcos mas e as moedas meme ah bom as moedas meme por incrível que pareça também tem a sua funcionalidade e o seu modo certo aliás não modo certo não existe certo ou errado mas digamos que o modo mais lucrativo de trabalhar em relação a elas então quando você vai lá pega Shiba Inu Dogecoin Baby Doge e assim sucessivamente existe um modo muito interessante de você ganhar dinheiro com essas moedas que é pura e simplesmente através da especulação gente não adianta chorar não adianta falar em relação ao fundamento essas moedas não prestam não sei o que cara se você ficar só o tempo todo conectado com o fundamento você não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas vez ou outra eu penso que é saudável você arriscar mesmo o Bitcoin maximalista eu penso que é interessante você arriscar até mesmo pra você se conhecer pra você conhecer o mercado pra você conhecer os movimentos e eu penso que diante de possibilidades de alta do mercado Baby Shiba Doge e por aí sucessivamente podem ter valorizações astronômicas então se for pra você colocar vou ser bem sincero quando eu ponho dinheiro alguma coisa assim é 10, 20, 50 reais 100 reais no máximo sabe porque é uma projeção muito alta mas também pode ter uma queda muito brusca então é do meu ponto de vista a forma certa de você trabalhar aliás de novo né não é forma certa ou forma errada mas a forma mais lucrativa que você pode trabalhar porque se você for ficar dependendo de fundamentos pode vir aí uma maré de baixa prolongada no mercado e você perder dinheiro atrás de dinheiro escorrendo pelo ralo não tem muito o que fazer bem além de tudo isso eu gostaria de lembrar aí a vocês que eu trabalho com um robô de operações que é o da Neio tá e ele tem um diferencial muito interessante em relação ao resto que a gente vê no mercado então ele trabalha com as principais corretoras de criptomoedas como a Binance a Kucoin e a grande vantagem é que normalmente o robô de operações ele vai cobrar uma licença pra você utilizá-lo então você paga a licença e ainda depois paga uma porcentagem do seu lucro então assim os caras recebem lá a grana beleza e daí depois de um tempo você não consegue lucro com o negócio você que se dane e pelo menos a postura da Neio é bem interessante você não paga a licença de uso você apenas utiliza o robô de operações e se você tiver lucro no período da quinzena você vai pagar uma porcentagem do seu lucro pra eles é claro usando meu link você vai ter mais desconto ainda é interessante você ver esse ponto por isso que tá o segundo link aí na descrição mesmo que você que não entenda de robô de operações você não sabe como funciona e tudo mais assiste porque esse segundo link não é o link do robô direto é um tutorial que eu ensino como mexe como trabalha e tudo mais tá bom tendo dito isso eu agradeço a todos por ter assistido e antes de ir embora deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente que tanto ajuda a gente E aí